oi galera seja bem-vindo ao nosso canal jimmy seio trazendo mais um vídeo para você aqui galera temos um moto g4 plus em contra bloqueado na conta google galera vamos a remover a conta deste aparelho antes de prosseguir no vídeo clique no botão vermelho aqui em baixo ative o sininho de notificação de um like compartilhe nosso vídeo coloque no comentário que galera pode ver que está bloqueado na conta google está alcançado aqui voltamos a tratar do início vamos a fazer da seguinte maneira ativando tá aqui vem que não está dando certo então vamos a trocar idioma rolamos ao final vamos aqui no sexto idioma você conta de em baixo para em cima um desculpa galera vamos de novo aqui galera um dois três quatro e cinco e seis sexto idioma prosseguir volta na cestinha clique em qualquer rede wi-fi que apareça para você se não aparece alguma rede wi-fi você clique em qualquer rede aí e tem que aparecer aqui galera o glovinho você assegura o globo vá aqui no verdinho aqui em este letinhas que estão aqui verdes você clica nele vá aqui verde vai na primeira opção vai no verde novamente aqui embaixo vai na primeira opção volta vai na segunda opção tem que deixar ele iniciar aqui volta novamente terceira opção volta e volta todo galera volta todo início trocamos desculpa aqui galera aí vamos português brasil iniciar volta 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 demais vamos de novo galera volta tá rede wi-fi você clica em qualquer rede wi-fi e aqui aparece o globo galera você assegura o globo configuração de idiomas adicionar teclado e você procura um idioma que tem tem que ter aqui uma cestinha aí você seleciona três puntinhas aqui galera três puntinhas ajuda e fique bem que você clica nele vamos intentar entrar pelo youtube e se não dá pelo youtube vamos pelo método do mapa então vamos aqui youtube clicamos no vídeo vamos aqui na letrinha em cima não foi está pedindo para atualizar youtube então vamos a voltar e digitar clicamos no globo para colocar português jeshi jeshi estar wi-fi box então clica procuramos galera aqui ativar o google ok ativar o google ok ativar o google você clica nesse essa opção procuramos aqui agora galera a seguinte opção que vai ser aqui mais app que você pode usar no google no que google vai procurar agora aqui galera vamos a procurar a seguinte opção a atividade na pesquisa da web você clica nele e vai procurar depois galera aqui excluir atividades manuais este método que vamos a tentar para abrir o mapa galera vamos aqui em linha do tempo linha do tempo galera aí galera aproveita e inscreva-se galera se não tem inscrito se acaba de chegar aqui a nosso vídeo inscreva-se em nosso canal ativa-se notificação vamos aqui ignorar galera ignorar pagamos aqui com este x aqui vamos aqui na cestinha voltamos na cestinha vamos aqui nos três puntinhos vamos começar a dirigir vamos começar a dirigir damos ok outro ok vamos no microfone falamos abrir google ele abriu google então ele abriu o google aqui para nós damos aqui um now clicamos aqui digitamos ch para abrir o chrome abrimos o chrome vamos aceitar não obrigado vamos a digitar aqui firmware firmware estoque room vamos a digitar aqui aqui apareceu para mim olha firmware estoque room esse é de nosso amigo aqui William celulares cara que ensina muito bem também como remover a conta google então vamos aqui no site dele entramos aqui em firmware estoque room procuramos frpay by page clicamos nele vamos a intentar instalar o gerente de conta google continuar permitir permitir fazer download damos um ok abrir configurações então deixa aqui galera o telefone desligou galera o telefone desligou galera o telefone desligou galera o telefone desligou aqui galera vamos colocar um cargador e vamos ligar ele novamente vamos ligar ele novamente vamos ligar ele novamente galera vamos ligar aqui ligar o cargador aqui galera vamos fazer a ligação dele novamente vamos pausar o vídeo um pouquinho aqui parece atrapalho ai o telefone deixa ele aqui se ele vai pausar o vídeo acho que vai ter que pausar o vídeo vai pausar o vídeo vai pausar o vídeo galera tá 56% galera a bateria tá viciada vamos ligar ele pronto galera conseguimos aí mentre ele liga aí vou dar uma pausinha no vídeo tá bom oi galera oi galera aqui voltando novamente no vídeo como vemos o telefone desligou deu nada eu acho que a bateria dele tá viciada e coloquei aqui o cabinho para não acontecer novamente galera então voltando vamos lá vamos selecionar qualquer rede wifi para abrir o glovinho aí seguramos o glovinho configuração de idiomas adicionar teclado procuramos o idioma que tem uma setinha aqui então são três pontinho aqui ajuda aí foca a câmera aí ajuda e fique velho aqui galera ajuda e fique velho aqui galera desculpa galera atrapalhou aqui o negócio aqui a câmera tá focando já agora sim galera ajuda e fique velho aqui vamos a digitar ali foi aqui já direita já onde ficou vamos falar aqui já foi direito você já sabe os passo a passo vamos que linha do tempo abrir o mapa galera vamos aqui na cestinha na cestinha mais três pontinhos começar a dirigir microfone microfone abrir 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 google e ele vai abrir o google abrindo google pronto galera agora vamos agitar aqui ch para abrir o chrome abrimos o chrome nome ele ficou guardado aqui no site do william celulares firmware vamos entrar lá o gerente de conta google acho que já foi instalado tentamos baixar vamos abaixar agora fripage damos um ok pronto vamos aqui vamos a dar aqui nessa cestinha aqui cestinha vermelha ver se dá para ver ou dar longe aqui dá download clicamos aqui ele baixou aqui acho que já tentaram uma vez configuração ativamos a fonte voltamos instalar aí ele deixou entrar aí concluído vamos entrar o seguinte aqui f by page agora instalar abrir três pontinhos login navegador damos um ok e vamos a digitar a conta google que você tem acesso galera digita a conta google que você tem acesso não precisa preencher tudo porque o google preenche automaticamente aí tem a conta ó digita a senha agora digitamos a senha você digita a sua senha que você tem acesso agora vamos aqui no verdinho ou se quiser clica aqui em próximo depois de clicar em próximo também ele adicionou aqui é teu método galera aí voltamos uma vez vamos aditar aqui em cima aqui find my device aqui find my device ah esqueci uma coisa galera vamos voltar um pouquinho aqui esquecia galera vamos ao vivo aqui ele é uma configuração mostrar pra você aqui o android dele ele se encontra um android 8 se não me engano android 8.1 então ele não está deixando tampouco entrar a conta foi adicionada pode ver aqui a conta adicionada vamos aqui em segurança e localização localização está ativada está ótimo então está ativado aqui voltamos então mais uma vez agora sim vamos em find agora sim find my device find my device você clica vamos aqui na primeira opção vamos aqui na primeira opção não precisamos baixar nenhum aplicativo se não na primeira opção porque se voltei voltar tudo e ele fala conta adicionada galera como ele está pedindo um pin de bloqueio aí precisamos remover esse pin de bloqueio então vamos entrar por find e criar um novo pin porque ele não está deixando entrar por configuração não está deixando fazer aqui galera esse é um método que eu vou mostrar como é fácil aí você vai alugar aqui em find my device encontrar meu dispositivo você digita a sua senha aí digita a sua senha e pronto aqui galera vamos aqui na verdinho aqui dá um próximo ele vai procurar aqui achou achou encerra aqui galera ele está estabelecendo uma conexão aqui com o dispositivo e opa aqui que é TX salvar senha e não salvar por se precisamos novamente para não preencher aí ele está estabelecendo uma conexão já com o Moto G4 Plus galera deixa aí atualizando ele vamos esperar ele atualizar o que ele atualizar galera pronto pronto dispositivo disponível aqui vamos aqui está olhando aqui que fala bloquear dispositivo se você vai aqui bloquear dispositivo aqui ele não está pedindo a senha vamos voltar aqui galera está errado vamos ir novamente aqui vamos novamente tem que aparecer desbloquear limpar aqui find 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 my device aí digita novamente entramos aqui find my device ele entrou já está estabelecendo uma conexão aqui ele não havia conectado agora já está conectando com o dispositivo aqui já havia feito já um desbloqueio do Moto G4 Plus agora sim está conectado aqui aqui a bateria 58% então vamos usar o bloqueio do dispositivo aqui ele está pedindo a senha novamente vamos agitar aqui a senha se não sei eu não pedi a senha já vai direita já para para a conta não tem problema agora acho que é novo agora se ele pedir você coloca aqui salvar vamos colocar a senha aqui um dois três quatro uma senha simples baixamos confirmamos a senha um dois três quatro vamos ao seguinte aceitar bloquear dispositivo e ele foi bloqueado ficamos aqui e mostrar para você que ele foi desbloqueado foi bloqueado então agora não precisa aqui vamos a reiniciar desligamos o telefone e vamos a formatar ele e mostrar aqui este método como fazer volume menos e tecla de ligar a tira aqui vamos aqui galera volume menos vamos aqui volume menos e tecla de ligar ele vai entrar no modo recovery pronto galera vamos colocar aqui o cabo do cargador para ele não desligar aqui vamos em recovery model você clica ele selecionou aqui vamos aqui lembrando aqui a tecla de ligar e volume mais para aparecer aqui o menu então vamos aqui WIP data factor hazard você seleciona dá um yes aqui e vai na terceira zona aqui user data mais personalization aí você vai e confirma com o botão de ligar ele vai formatar aí ele formatou e você vai aqui reboot sister now o vídeo que fica um pouquinho comprido mas para mostrar para você que a conta google vai ser removida desse método aqui do moto g4 plus na versão do android 8 8.1 então vou pausar o vídeo novamente galera e voltamos quando ele inicia aí aqui voltando galera já pronto o telefone iniciou então vamos aqui a colocar português português brasil iniciar vamos a conectar na rede wifi coloca a senha da tua rede wifi aí galera e pronto deixar ele conectar na rede wifi pronto ele vai verificar as atualizações ele vai iniciar mostra aqui que ainda tem o candidato mas aguarda aí galera é um método que está funcionando aqui neste método aqui vou mostrar para você que configurar como novo só um segundo só um segundo ele está verificando já os dados galera aproveita aí galera inscreva-se em nosso canal ativa essa notificação dê um like compartilhe nosso vídeo e coloque no comentário galera aqui pular 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 conta removida com sucesso do moto g4 plus vamos aqui um próximo ignorar agora pular mesmo assim vamos aqui mais mais aceitar não obrigado não precisamos adicionar nenhuma conta pode ver aí galera ele foi já cerrado vou mostrar aqui para você que não tem conta já não tem conta lembrando adicionamos uma conta mais depois entramos para que para remover o pin de bloqueio é um termino de segurança que tem agora o google que não permite você tirar esse pin de bloqueio e o jeito de tirar esse pin de bloqueio e a conta google é desse jeito aí galera sem conta aí aqui android 8 como mostrei galera aqui sobre o telefone android 8.1 conta removida com sucesso do moto g4 plus galera obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal de jimmy seu até um próximo vídeo valeu